Quando Falei Não quis pedir Pra que zombasse de mim É que eu te amei Não sei porquê te amei Mas aconteceu E eu não pude evitar E eu chorei Pra você ver, chorei E seus beijos frios Não bastaram Pra enxugar O pranto que rolava Em meu rosto com desgosto E o meu amor exposto Demonstrando Minha dor Enquanto eu apertava Seu corpo com meus braços Morria nos fracassos De seus beijos Não bastaram De seus beijos a mim Porque te amei Porque te amei Não bastaram Não bastaram Não bastaram De seus beijos a mim Não bastaram